Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars, rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e comenta alguma coisa, ok rapaziada, e bora pro vídeo, sem mais nenhuma relação. Bora que bora, rapaziada, que hoje é futebol, rapaziada, hoje é futebol, eu amo esse evento aqui, rapaziada, o futebol, sai bomba, sai, bora que bora, será que eu ganho? Mas é claro, né, é claro que eu vou ganhar, olha essa daqui tá perdendo a vida, não, calma, toma, toma, batei ela, bora rapaziada, tem um cara aqui que eu sei, toma, toma, eita, quase hein, calma aí, deixa eu recarregar aqui minha vida, vocês viram rapaziada, minha nova skin, darling, nossa, já marcaram gol, nossa, eita, time bom hein, time bom rapaziada, eu vou ficar aqui, não, na verdade eu vou vir pra cá, toma, toma, ô, toma, calma aí, voltando a falar rapaziada, vocês viram, mas já que que é esse que time bom rapaziada, time muito bom rapaziada, nossa, gostei, na primeira, eu já, eu já ganhei, eu sou mais cura fi, eu sou mais cura rapaziada, sai louco, sou mais cura rapaziada, bom rapaziada, então bora de novo, né, desse futebol aqui, vocês viram rapaziada, a minha nova skin, mano, eu ganhei essa skin, ontem eu ganhei bem aqui na loja rapaziada, foi, foi aqui na loja mesmo rapaziada, eu ganhei na loja, não lembro, será que foi em outro negócio, foi, foi no presente diário rapaziada, no presente diário a cada dia, e daí quando tá acabando, tem uns personagens aí, daí você tem que escolher os dois personagens rapaziada, e daí eu escolhi, essa, esse novo, esse novo personagem, meu, e esse personagem é muito bravo rapaziada, ontem, ontem eu tava jogando o Pique Gema 5v5, e eu só ganhava, mano, que isso, que skin boa, pois amanhã eu vou gravar um vídeo de Brawl Stars falando dessa, dessa skin rapaziada, ô skin boa rapaziada, significa hoje, né, ô, toma, toma, mata todo mundo, ó, não, tem um poder, tem um poder muito muito boa rapaziada, melhor personagem de todos do Brawl Stars rapaziada, é sério, ele tem, ele tem um poder de pular assim, ó, tá ligado, poder de pular em cima dos outros, tá ligado, é que nem, que nem, não sei se tem mais um personagem que ele pula, tem, é o primo, é o primo também é bom rapaziada, esse daqui é o melhor personagem pra mim, melhor personagem rapaziada, toma, toma, olha aqui, olha, 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 ah, não deu tempo, porque, porque o cara do meu time marcou o gol, mas ele pula bem da hora, rapaziada, rapaziada, muito bom, toma, 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 mas, mas eu ainda não fiz nenhum gol, não, mas eu, ae, vai, não, 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 mano, não, não, rapaziada, eu tenho que fazer um gol, hein, tenho que fazer um gol, bora que bora, que a bola tá bem ali, vai gente, marca um gol, marca um gol, ae, somos o melhor rapaziada, somos o melhor, e rapaziada, olha só a skin que eu tô conseguindo, ok, rapaziada, como é que se fala mesmo, olha só a skin que eu tô desbloqueando, rapaziada, ó, que é a tara, né, ó, 430 negócios, né, que eu esqueci qual é o nome, pra 950, rapaziada, o próximo, raro, né, muito da hora, esse daqui é o mítico, rapaziada, muito da hora, rapaziada, eu gostei muito dessa personagem aqui, será que ela tem um poder bom, será que ela é muito bom, não sei, hein, não sei, o próximo tem o coach e a rosa, né, pra nós escolher, super raro aqui, tem, qual o nome desse personagem, não sei, não tá aparecendo o nome, muito da hora, hein, rapaziada, esses personagens aqui, ó, gostei, rapaziada, gostei, ó, rapaziada, quando, quando, quando eu peguei aquele personagem, apareceu esse personagem aqui também, que, que é, que é o, que é o, eu não sei qual é o nome, rapaziada, não tá aparecendo o nome, 430 negócios, né, mas eu não vou gastar, vou esperar, né, rapaziada, vou esperar pra pegar a próxima skin, rapaziada, esse daqui é o melhor personagem, rapaziada, o melhor personagem, o poder muito bom, hein, aí sim, rapaziada, gostei, eu gostei muito desse personagem que eu, que ontem, que eu joguei muito com ele, bora que bora, que eu vou amassar, com esse personagem, toma, toma, com essa skin 1, ó, aqui, ó, ah, rapaziada, e deixa eu falar uma coisa pra vocês também, eu tenho essa, esse personagem grandão aí, que, qual é o nome mesmo, é o, é o Frank, rapaziada, esse daí, ó, que é o, é o Frank, rapaziada, esse, esse daí, ó, eu tenho esse personagem, esse personagem é muito da hora, rapaziada, o Frank, tá ligado, toma, matei, beleza, ó, sai, sai daí, sai daí, sai daí, que vão marcar o gol, vai, 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 marca, marca, não, 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 o time vermelho pegou a bola, não, não, ou, ou seja, ah, aqui, ó, ok, esse personagem, ô, jogaram gel em mim, para, para de jogar gel em mim, aí, voltou aqui, para de jogar gel em mim, aí, Gabiru, Gabiruca, marcou um gol, é, esse personagem que tá com, esse, esse, esse personagem grandão, esse personagem aí, ó, tô falando, é esse cara aí, que tá com um personagem grandão, rapaziada, ô, rapaziada, eu tenho que falar uma coisa pra vocês também, rapaziada, é, aquele personagem lá, que, que o cara marcou o gol, foi, foi quem? É, foi um mate, né, esse, esse, esse cara aqui, que é o Gabiruca, não sei como é que é o nome, nome engraçado, hein, ele marcou o gol, rapaziada, ó, ele é o, ele é o craque, eu sou o mais dano, hein, ele é o mais lentão, eu sou o mais dano, aí, rapaziada, tá vendo, esses dois personagens aqui, são, são os melhores, rapaziada, são os melhores, rapaziada, não tem como, rapaziada, eu tenho esse personagem, eu tenho esse personagem, ele tem, ele tem um poder muito bom, tá ligado, ele tem um martelão, rapaziada, essa skin, oxe, por que que eu vim na loja, oxe, deixa eu pegar um negócio do passe aqui, ele tem um poder muito bom, que é, que é aquele poderzinho, sai, eu não, eu não cliquei aqui, eu não cliquei aqui, só quero pegar minhas gemas, minhas gemas, beleza, ele tem um poder muito bom, rapaziada, voltando a falar aqui, ele tem aquele poder que, quando você é ativa, ele taca, quer dizer, não taca não, ele bate um martelo no chão, e daí, parece que o chão tá se quebrando, olha, tem um, tem um, tem um cara com a skin, tem um cara com esse personagem grandão no time vermelho aqui, eita, que skin grande, é, é mais grande do que aquela lá, oxe, ah tá, toma, ah não, morri, ele tem um poder aqui, bate no chão, tá ligado, e daí, parece que tá quebrando, e daí, paralisa, paralisa, paralisa os outros, os outros caras, rapaziada, tá ligado, não sei, esse personagem aí é muito bom, hein, rapaziada, ô, você, né, você, não vai me paralisar não, com esse martelo aqui, ó, toma, 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 melhor skin, é, rapaziada, melhor skin de todas, lau, ai, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, melhores skins, rapaziada, só tô falando aqui de melhores personagens pra nós, ô, não, 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 mano, não vai ativar o poder, rapaziada, não, cês, cês tão ligado àquela skin do robô, qual robô, é aquela skin pequena, que o nome da skin é 8 bits, ah, não, não, cara, não, cara chato, hein, cara chato, essa skin é muito boa, hein, não, não foi, não foi ele, tá, não foi ele, foi outro, não, rapaziada, não é possível, e marcaram o gol, ah, é, toma aqui, ó, toma, toma, morre, vai, não, vai, que cara lixa, é, 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 vai, marca o gol, marca o gol, tô com a vida perdendo, mas pode marcar, nossa, achei que já acabou, mas tá 1x1, mas bora, o nome daquela skin lá, rapaziada, do robôzinho pequeno, se chama, se chama 8 bits, ó, é, é, essa daqui, ó, a do time vermelho, essa, bem aqui, que tá, que é do time vermelho, rapaziada, se chama 8 bits, essa skin, e eu tenho essa skin, essa skin é muito boa, rapaziada, é sério, essa esquema, não, não, não vai marcar gol, não, 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 legal, legal, na verdade, você, hum, brincadeira, não, rapaziada, não é possível, ó, mas eu sou mais cura, hein, matei 4, ó, mas eu sou mais cura, rapaziada, eu sou mais cura, rapaziada, aquela skin do 8 bits é muito boa também, rapaziada, muito boa, tem algumas skins aqui, né, que eu tenho, são muito boas, rapaziada, eu já testei, e é muito da hora, não, e tem, e tem aquela, e tem aquele personagem do, da águia lá, da águia, da águia, vocês sabem, né, quem, quem joga Brawl Stars conhece, conhece os personagens, né, não é possível que ninguém conhece, tem aquele, tem, tem aquela águia lá com, com os arco e flecha, não sei como é que se fala, mas eu acho que é, com os arco e flecha, tá ligado, e daí, tem um cara aqui, né, tem, tem, toma, toma, com os arco e flecha, tá ligado, deixa eu pular aqui em cima, ó, toma, nossa, matei 2, matei 2, não, não, ae, amostradinho marcou o gol, ae amostradinha, hein, marcou o gol, hein, aí sim, hein, não sabia que o amostradinho jogava Brawl Stars, não, é, voltando a falar aqui, aquela skin lá é muito boa também, rapaziada, ele, aquele personagem lá, atira os arco e flechas, tá ligado, atira os arco e flechas, ô, que isso, hein, mano, que isso, cara jogando um negócio forte em mim, atira os arco e flechas, tá ligado, e é muito top, rapaziada, e tem mais outro skin que eu tenho que é muito boa, rapaziada, outro skin, o nome da skin é Anitta, rapaziada, não é, não é Anitta, tá, é Anitta, é N-I-T-A, olha aí, ó, é esse ursinho aqui, ó, calma, aqui, ó, essa personagem aqui, ó, a personagem que tá com, que tá com gelé aí, ó, de cabeça de, cabeça de, cabeça de urso, tá ligado, não, essa skin é muito boa também, rapaziada, eu tenho ela e tenho, e tenho dois trajes, e eu tenho três trajes dela, rapaziada, que é o traje panda, tá ligado, e o traje, o traje de gelatina, né, o traje gelé, rapaziada, aquele traje gelatina é muito bom, hein, cê é louco, hein, aí, é, ganhei, né, marcou o gol, ó, eu sou mais cura, hein, mano, eu sempre tô bom, rapaziada, o jogo sempre fala que eu tô bom, hein, aí sim, hein, aí sim, eu tô bom mesmo, eu tô bom mesmo, tô falando aqui dos melhores personagens, e parece que o melhor é esse aqui, ó, ó, temos a Anitta, Anitta, ó, essa daqui é muito boa, rapaziada, tem um poder, Anitta, traje panda, e eu tenho esse daqui, ó, esse, esse é o melhor traje pra mim, rapaziada, aí sim, assim, aqui, ó, o Frank, né, eu, eu acho que, eu ganhei ele no domingo, eu ganhei aquele personagem que, que eu tô, foi, foi ontem, não, hein, é o Edgar, Edgar, eu ganhei ontem, rapaziada, ó, cadê, tem mais uma skin, aqui, ó, o 8-bit, é isso que é muito bom, hein, rapaziada, ó, não tenho nenhum traje, é, não tenho nenhum traje, né, infelizmente, né, mas bora mais uma partidinha aqui de bra, rapaziada, ai, bora, que bora que tem, que só tem skin braba no meu time, rapaziada, aqui, ó, skin grandona, que é o Frank, nossa, bora que bora, rapaziada, e eu vou amassar, rapaziada, bora que bora, e eu, e já me mataram, né, não sei porquê, ô, eita, que o cara aqui tá bravo, hein, o cara aqui, ô, nossa, mas já tão atirando em mim, que isso, ô, mano, qual foi, aqui, ó, o cara tá se escondendo aqui, junto comigo, para, mano, como é que eu vou jogar esses caras, aí, pera aí, depois eu vou pular, aí, você me ajeitou, toma, toma, ah, é, loma, marcou, não, ah, não, foi do outro time, meu, achei que foi o meu, achei que foi o meu, ah, não, rapaziada, ah, não, não, ó lá, de novo, de novo, parece que esse time agora é o melhor time, não, né, não, vai, vai pegar aí, eu, ô, não sei qual é o nome, não sei qual é o nome, ó, tô bravo aqui, ó, tô bravo, não, não, não acredito nisso, bora, rapaziada, sai dela, se eu, se eu perder, perdeu, se eu ganhar, ganhou, rapaziada, que eu, que eu, que eu quero terminar o vídeo ganhando, rapaziada, que é saideira, ok, então, bora aqui, bora aqui, vai, pega a bola, pega a bola aí, é, toma, 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 é, gol, rapaziada, gol, Juan marcou o gol, aí sim, é, rapaziada, gostei, e bom, rapaziada, esse vídeo mesmo foi só pra, foi só pra falar, foi só, mas foi um vídeo bom, né, rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal, esse cara, não, eu vou marcar o gol, eu vou marcar o gol, vou marcar o gol, ok, rapaziada, melhor time, rapaziada, melhor personagem, aí sim, é, rapaziada, aí sim, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, ok, e comenta alguma coisa, ok, rapaziada, aí nos comentários, ok, e bom, rapaziada, esse vídeo aqui foi pra falar de vários personagens muito tops, ok, rapaziada, ok, então comenta qual, então comenta qual, melhores personagens vocês, é, como é que eu posso falar, comentem aí nos comentários qual personagem vocês, os mais gostam desse jogo aqui, né, rapaziada, que, e para esquecer, é que é o meu favorito, rapaziada, só tem personagem bom, ok, então, falou, fui! Tchau, 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 tchau!